Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra como decorar a sua caneta Olha, a minha caneta era assim Ó, toda feia, sem nada E agora ficou assim, ó É que tá meio escuro Ó, muito bonita Então, vamos lá E ela é muito mais fácil de escrever Gente, o meu caderno é caderno adesivo Como assim, caderno adesivo? É, ele é broxura, ó É broxura É porque, sabe essa parte aqui? Como vocês estão vendo, já tá rasgada É porque, ó, ó, aqui Ela cola É que é adesivo Tá? Mas só essa parte Essa daqui, ó Não é Essa daqui é assim, ó Então, vamos lá Você também pode pegar outros adesivos e ir colando Mas o meu é mais fácil assim O que você vai prezar É de Um Canetas Que são Que não são Não sejam decoradas Ó Uma tesoura Sem ponta, viu? Pelo amor de Deus E adesivo de caderno E adesivo de caderno Ou qualquer adesivo Então, vamos lá Ó Você vai pregar Uma parte Gente, desculpa Tá que eu falei pregar Aí você vai cortar Na verdade, ó Primeiro Gente, meu caderno Ele tem muito pouco espaço Eu sei que é grande assim Mas é que ele tá Encapado Aí a capa Fica aqui Você vai pegar A sua caneta Eu vou pegar Essa daqui Ó, você vai tirar a tampa A tampa você deixa aqui E aí você vai colocar Assim, ó Num lugar Onde que tem Com adesivos Normais E pequenos Você só Coloca Só passa o adesivo Aí você vai pegar Outra caneta E vai marcar Vou marcar bem forte Pra vocês poderem ver Ó Aqui E aqui Ó, cadê? E aqui Aí vocês vão Cortar Você vai pegar Assim Vai tirar seu adesivo Seu caderno Gente Depois eu vou fazer Com Adesivos Normais Tá? Que Bastante gente Não tem Pronto Aí você vai Recortar E recorte Um pouquinho Fora da linha Tá? Porque é pra A gente poder Enrolar Tem que enrolar Aí eu vou É meu É meu Meu pai Vai tirar essa pauta Rony Mãe Vai Isso Mãe Não é que a gente gosta De chupar Não Mãe Só porque Se você tá No estado E você Vai fazer Você Ir Pra Pra Primeiro Lugar Não Pensa Nisso Mas a gente vai ganhar Um passeio Então gente Vamos continuar Nosso vídeo Gente Vocês não vão Tá me vendo Mas Não ligue não Tá? Ó A gente pegou Aí a gente vai Daqui Ó Eu tenho Recortar aqui Ainda Então Aí a gente vai Colar Gente Tá vendo Essa pontinha Aqui Tipo Coloquem a tampa Cadê a tampa Jesus Cristo Achei a tampa Eu já ia falando Jesus Cristo Cadê a tampa Espera aí Assim Então Aí vocês Colocam a tampa Assim ó E deixa a ponta Assim Tá? Aí vocês Colocam Debaixo da tampa Porque quando você For colocar a tampa Vai ficar muito ruim Tá bom? E meu irmão Tá acabando De sair do banheiro Hum Eu tô usando Tô usando Aí gente A ponta Vai ficar assim ó Aí vocês Recortam Tá? Deixa a ponta Assim ó Depois a sal Fui Aí tem um risquinho Aqui Aí você Recorta Só Depois do risquinho Senão Fica Muito Rui Chato Ó E vai ficar Assim Muito mais Bonita Ó Muito mais Bonitinha Então Tchau Se você Gostou Então Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa um like Se inscreve no meu canal Tchau Tchau